Oi meus amiguinhos, tudo bom meus amores? Beijo, olha que lindeza que tem pra gente abrir hoje Ai gente, eu não aguentei, eu comprei aquela mochila de brinquedo, eu tô doida pra ver como que é, ó, dois em um, mini pet, back pet, backpack é mochila, tá? Então, essa mochilinha, ó, fica assim na criança e quando você abre pra você poder brincar, você tem todas essas coisinhas aqui, vocês querem abrir comigo? Ai, eu tô tão curiosa, vamos abrir gente, olha como tem aqui do ladinho, que gracinha, dois em um é mochilinha e é brinquedo, olha quanta coisinha que vem, ó, vem aqui, ó, tá escrito comidinha de gato, shampoo de gato, ó que fofinho, o fígaro, olha que gracinha esse aqui, ó é sabonete de gato, aqui a tesourinha, tentinho e mais esses apetrechinhos aqui, ó, de gatinho e aqui vem as alças da mochila, aqui tá dizendo como é que é pra gente fazer, pra abrir e fechar tá? Ah, vamos abrir né gente, vamos abrir, eu nem aguento, haha, vamos lá Ai, tô tão curiosa pessoal, e vocês? Vocês também estão? Eu tô? Porque eu achei tão fofa gente, uma mochilinha que além de ser mochila serve de brinquedo também, sabe? Eu achei muito legal essa ideia, como que eles puderam inventar, né, um negócio então que a criança gosta e tem mais, tem espaço pra levar as coisas das crianças também, viu? Embaixo, eu vi ali na figurinha, então vamos lá, ai gente, é uma gracinha, haha, o fígaro é grandão, eu amo esse gatinho da Minnie, sabia? Ai, que gracinha, olha lá ele lá gente, ele é grande, haha, ai que lindo, então vamos tirar aqui, do ladinho também, vamos lá pessoal, vamos abrir essa belezinha, hoje eu tô em Presidente Prudente pessoal, eu vim aqui na casa da minha mãe, e olha só que gracinha, mas eu não aguento, eu vou atrás das lojas de brinquedo pra ver as coisas pra vocês, e esse daqui eu comprei no Suns Club, que é um mercado que você precisa ser sócio, né, e ele tem coisas importadas, é bem legal, vou deixar a caixinha aqui atrás, beleza? Para a gente poder fazer, ai gente, olha esse fígaro, que gracinha, ele é grande gente, que amor, olha, vem com plástico para proteger, então, o fígaro, ele vai vendo, conforme a criança vai andando por ai, ele vai vendo as paisagens, vai vendo as pessoas, que bonitinho aqui ó, meninas, aqui tem um botãozinho para abrir e para fechar, a florzinha roda, né? E aqui é a mochilinha, ó, que gracinha, ô gente, isso aqui eu acho que serve de lancheira também, hein? Ai, já pensou? Então tá, diz que a florzinha, se a gente rodar para cá, ela abre, então vamos ver se abre, tchanam! Ei, que lindo, ó, olha gente, o fígaro aqui, será que ele sai? Eu acho que eu tenho que abrir primeiro, ai que bonitinho, gente, vamos ver, aqui é um pelinho, Vocês sabem como ele é peludinho Vamos ver como é aqui Pra mim também é novidade Ai, olha só Ele é preso, viu gente Ele é preso Ó, tem um parafusinho aqui A gente pode tanto desparafusar pra brincar Como pode deixar aqui Pra ele ir andando e balançando Só que a minha mochilinha vai andando Nós vamos deixar, tá bom? Vamos ver o que tem aqui dentro Tcharam Tcharam Olha, adesivos Oba Nós vamos colocar Da Minnie Que amor Que mais? Olha aqui Pra fazer o Cortar os pelinhos Passar perfume Corrume Aqui é da pia Vou colocar tudo aqui, gente Pra vocês verem vendo, tá bom? Olha que fofura Ai, gente Que gracinha essa tesourinha Vem de criancinha mesmo Ai, que bonitinha Será que ela corta durex? Será que ela corta durex? Acho que eu vou usar essa tesourinha, pessoal Olha aqui Parece que é da pia isso daqui, ó Né? Depois nós vamos seguir as instruções A alça da mochilinha Que bonitinha Alcinha Ah, aqui é fácil, ó É o champuzinho Né? Que vem igual Vem lá na figurinha Você monta assim, ó É bem fácil Dobra Dobra E encaixa, ó Ai, que fofinho Ai, depois dobra Dobra E encaixa também Shampoo de gato E aí eu acho que daí Coloca o champuzinho Mas eu não sei, não Eu acho que esse champuzinho Não cabe aqui, não Eu acho que é só Embalagenzinha, né? É E esse aqui O que que é? Comida de gato Também vamos dobrar, né, gente? Vamos fazer tudo direitinho Olha que gracinha Ai, que fofinho Muito lindo Cat food Comida de gato O que mais? O que mais que tem lá dentro, pessoal? Ó, tem mais essa parte aqui E tem o pratinho dele comer, ó E vem com a patinha dele Olha que fofinho Bom, agora vamos ver como que monta Eu sei que é bem fácil, né? Eu sei que é assim Abre aqui Vamos ver Igual tá na caixinha, ó Igual tá na caixinha Vou pôr a caixinha aqui O gatinho aqui Vocês vão me ajudar a ver como é que monta Tá bom? Essa aqui é a pia Gente, tia Cris, olha É assim, gente Não é nessa força toda, não É aqui que encaixa Tem o lugar certinho Pronto Ai, tia Cris Ué, gente, eu tô aprendendo Nunca montei uma mochilinha dessa Eu tô aprendendo junto com vocês Olha que fofura Se eu precisar tirar, você consegue tirar tudo, ó Tá vendo? Aqui dentro pode levar as coisinhas da criança Pode levar lanchinho Pode levar suco, lanchinho Pãozinho, fruta, né? Ou então pode levar uma roupinha Se for pra casa da vovó Pode levar champuzinho O que a criança quiser aquele dia Qual for o objetivo? Se for pra escola Dá pra ser lancheira Se for pra casa da vovó Pode ser uma mochilinha com as coisinhas dentro Até pra viajar, dá E aí você brinca no avião Brinca no ônibus Brinca no carro, né? Muito legal Ó, aí aqui Vamos ver Aqui tem o papazinho dele, ó O lugarzinho dele comer Pode ficar aqui Aqui tem a comidinha de gato Aqui tem a parte do shampoo Aqui é a pia, ó A torneirinha da pia Olha que fofura Aqui é o sabonetinho Aqui é pra cortar o pelinho dele O pente Pra pentear o pelinho do figaro Ai que lindo, gente Esse figaro Fofinho Por aqui Aqui tem mais uma parte interessante Eu acho que dá pra pendurar várias coisas Por exemplo Isso aqui Fica aqui atrás do figaro, ó Tão vendo? A gente vai colocar Fica aqui atrás E só que antes de eu colocar lá atrás Eu vou colocar o adesivo Porque é o adesivo da Minnie daí Esse aqui, ó Tão vendo? Ó, vou colocar, tá? Nossa, mas vai ficar linda essa mochilinha, hein, pessoal? Olha que bonitinha Ai, que bonitinho E aí a gente encaixa aqui atrás, ó Deixa eu ver Tem o lugar certinho de encaixar Tão vendo esses dois furinhos aqui, ó Tem que encaixar lá naqueles dois pininhos Vamos ver então como é que é Que a gente vai fazer Encaixando os pininhos Encaixando os pininhos Pronto Gente, sabe o que eu tô pensando? Eu acho que agora dá pra colocar a tesourinha pendurada Olha lá Dá Que bonitinho que ficou Vou pôr do lado de cá pra vocês verem melhor Ó, dá pra pôr a tesourinha ali Não ficou fofinha? O pentinho não dá Porque não tem um furinho Ah, mas tudo bem Deixa o pentinho aqui mesmo Olha que gracinha Agora vamos ver essa parte aqui Onde que fica? Ai, que amor Gente, é tudo certinho Olha aqui Você coloca aqui E coloca o pentinho dentro Não fica jogado Fica arrumadinho Olha que amor, pessoal Ai, que lindo Muito fofinho Ai, aqui tem que colocar um adesivo Vocês me ajudam a colocar, pessoal? Então vamos lá Qual será que é o adesivo dele? Vamos ver Aqui, ó Bubbles Bubbles Significa bolhas Porque esse daqui é o sabonete Sabonetinho Gente, eu gostei tanto de ir lá no Suns Club Porque lá eu encontrei uns brinquedos diferentes Eles são importados Achei bem legal Eu sempre vou lá comprar uns chocolates Para minha mãe Que ela gosta dos chocolates Que tem lá diferentes Então eu aproveitei e olhei A parte das crianças, né? Lógico Porque eu sempre estou procurando coisa para vocês Coisas lindas Para os meus amores Porque às vezes vocês não conseguem sair Ou às vezes vocês são de outra cidade Então eu procuro mesmo as coisas para mostrar para vocês Porque vocês merecem Ó, vou colocar aqui a coisa da comidinha Deixa eu ver se tem Algum diferente para colocar Algum adesivo diferente Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Da Mini Olha que gracinha Vamos ver se é aqui Vamos ver se é aqui Que coloca Ai, é aqui mesmo Vamos ver onde é É muito bonitinho, né pessoal? Vocês gostaram também? Bom Deixa eu ver se eu virando a mochilinha Se tem um lugarzinho para colocar os outros adesivos Vamos ver se aqui atrás tem lugarzinho Ah, tem sim Olha aqui Esse grandão aqui, ó Vai aqui atrás Vocês também gostam de colocar adesivo? Eu gosto, gente Eu acho muito gostoso colocar Olha como fica mais bonito, né? Lindo, lindo, lindo Embaixo Vamos ver se tem alguma coisa para colocar embaixo Bem bonitinho Embaixo, gente A gente pode colocar Essas minis aqui Vamos ver do lado Do ladinho Do ladinho Que gracinha Eu estou vendo onde que eu coloco essas daqui, gente Eu não estou achando lugar Onde será que é que coloca essas daqui Que são parece um band-aid De cordudinhas Ai, onde será que coloca? Ah, é aqui, ó Eu vi ali na figurinha É aqui, gente, ó Por isso que a gente tem que procurar, né? Para fazer certinho Ó, é aqui É bem do tamanho, ó Vendo, ó Coloco aqui Uhul E agora Do outro lado Olha que fofura Aqui Ai, que lindo que ficou, gente Estão vendo? Achei muito bonitinho Vocês estão gostando dessa mochilinha? Quem está gostando da mochilinha já sabe Deixe o seu joinha Se inscreva no nosso canal E volte aqui todos os dias Porque todos os dias tem uma coisa diferente para vocês Tá bom? Isso mesmo Olha Agora Nós vamos, é Colocar as alcinhas Porque eu não sei bem como é Mas a gente vai aprender junto Porque essas alcinhas são importantes Para poder carregar, não é mesmo? E também não deve ser difícil, não Não deve ser difícil Vamos ver como é Coloca Eu acho que é aqui em cima Quer ver? Eu gosto de descobrir as coisas com vocês, viu, gente? Vamos colocar as alcinhas Por aqui, por aqui Aqui, ó Bem aqui, ó Tá vendo? Ó Coloca aqui E encaixa Tem que fazer uma força, tá, gente? Para poder entrar Mas vai dar certo Vamos lá Mais uma tentativa Aí, vamos lá Eeeh Muito bem Agora aqui Embaixo, ó Embaixo Mesma coisa É uma mochilinha forte, gente? Eu gostei dela Será que a Manuela vai gostar, gente? Se eu der para ela de Natal? O que vocês acham? Olha que fofinha Vai, Tia Cris Eeeh Ai, meu amor Olha que linda Ai, que gracinha, gente Eu amei essa mochilinha Amei Ó Agora vamos guardar as coisinhas Porque a gente tem que guardar Porque, vamos supor Brincou Né? E é legal também que ele não sai Ele não some, né? Não perde E outra coisa Você pode dar banho nele Cuidar dele aqui Virar Cuidar Ó, becha até a cabecinha Esse figaro é lindo, gente É o figaro mais bonito que eu já vi E eu nunca vi um figaro grande assim Os meus são pequenininhos De miniatura Eu achei ele muito lindo Que gracinha Então tá Então agora vamos desmontar Para guardar Então vamos supor Você já brincou Como é que desmonta, Tia Cris? Então você vai fazer assim, ó Você vai pegar as pecinhas Vai tirar aqui Tira a parte do ladinho Coloca aqui dentro Tira a parte do ladinho Com a torneirinha E coloca aqui dentro Guarda o shampoo E guarda a comidinha de gato Guarda a tesourinha E guarda essa parte aqui Eu acho que essa aqui Não precisa tirar não Deixa aqui Vamos ver se vai caber direitinho O figaro, gente Vai continuar aqui em cima Porque vamos supor Ele vai passear Guarda o pentinho Guarda o pentinho E guarda a vaselinha do figaro Ficou alguma coisa para trás? Ficou o sabonete Então vamos pegar o sabonete Pega o sabonete Bubbles E coloca aqui também Aí você faz assim Você deixa aqui Olha para vocês verem Quando eu falo que cabem mais coisas Para levar de lanche Olha, sobra um monte de espaço Dá para levar uma mobília de roupa Para trocar Um shortinho Uma camiseta Se você for na vovó Dá para colocar um lanchinho Um suco Um iogurte Uma fruta Uma maçã A fruta que você gostar Banana Né? Para levar para a escola E aí, ó O figaro Fica aqui em cima E você fecha Sua mochilinha Bem fofinha Ó E ele fica lá E aí você gira a florzinha Você gira a florzinha A florzinha fecha Vamos fechar bem direitinho Ó Gira a florzinha Que a florzinha vai fechar Ó lá, ó Travou Opa 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 Por que a Tia Cris fez Porque não está certo? Deixa eu ver Vem aqui Fechei Ai, tem que ter um encaixe Quer ver? Acho que agora fechou Ó Ó Super bem fechada Tá? Ó Não abre Olha que lindeza Com as alcinhas Para carregar onde quiser Tem ajuste Para ficar bem certinha Então E esse foi o nosso brinquedo de hoje Vocês gostaram? Eu achei um brinquedo diferente Né, pessoal? Para mostrar para vocês Porque eu não tinha visto ainda Essa mochilinha linda Que é brinquedo também Então tá, meus amores Um beijo da Tia Cris Tchau E até o nosso próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E que vocês voltem sempre no nosso canal Porque a Tia Cris Sempre traz novidades Ó, gente Também tem uma alcinha Que eu esqueci de falar Que gracinha Dá para carregar na mãozinha também Vamos ver se o Fígado mexe Ele mexe Tô panhando Ele mexe, ó Tá vendo? Que lindo Um beijo Obrigada por assistir Ah, segue a Tia Cris também lá no TikTok No Instagram E também no Kawai Tá bom? Um beijo Tchau Tchau